Se apaixone com açúcar, nota de caju, o vício do forró. Volta que eu te amo demais, não espero amanhecer, estou perdido nesta saudade, eu não sou ninguém sem você. A hora de você voltar pra casa, está escancarado o coração. Larga de bobagem, vem se embora, bota fogo nesta solidão. Deixa tudo e vem ficar comigo, não faz mais sentido se esconder. Já perdemos tempo até demais, chega de brigas tão banais, arrume as malas, vem me ver. Volta que eu te amo demais, não espero amanhecer, estou perdido nesta saudade, eu não sou ninguém sem você. Volta que é melhor pra nós dois, deixa tudo acontecer. Eu sei o que quebrou, segura depois, quem deixa a vida amar você. E me ama, me ama, me ama, me ama. Me ama, me ama, me ama. Me ama, me ama, me ama, me ama. Deixa tudo e vem ficar comigo, não faz mais sentido se esconder. Já perdemos tempo até demais, chega de brigas tão banais, arrume as malas, vem me ver. Vota que eu te amo demais, não espero amanhecer, estou perdido nesta saudade, eu não sou ninguém que eu te amo demais, não sei se você. Volta que é melhor pra nós dois, deixa tudo acontecer, o que quebrou, segura depois. que é melhor pra nós dois, quebrou, segura depois. Me deixa apenas amar você. E me ama, me ama, me ama, me ama. Me ama, me ama, me ama, me ama. Me ama, me ama, me ama, me ama. Me ama, me ama. Obrigado.